Já tentou estudar equação exponencial para o concurso de agente educador e não conseguiu aprender? Você é aquele aluno que fala que matemática não é de Deus? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, correção do QIS, assunto, equação exponencial para o concurso. Vai ajudar muito essa correção para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Então, com certeza, com essa dica, com essa correção, você vai aumentar o seu rendimento quando você se deparar com uma questão de equação exponencial. Repete aí na sua casa. para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos, sempre, sempre juntos, conseguiremos. Conseguiremos o quê? Uma vaga eu tenho certeza que é nossa. Se fizermos por onde, aplicarmos o método MPP corretamente, cara, uma vaga é nossa. Eu tenho certeza disso. Beleza? Show de bola? Já dê o seu gostei aí no vídeo. Dá o seu gostei, porque isso ajuda muito o nosso canal. Você que gosta do Matemática para Passar, não deixe de dar o seu gostei. E, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê? Ativando as notificações, sempre que colocarmos aqui um vídeo no nosso canal, vai chegar a notificação aí para você. Legal? Sem mais delongas, vamos à correção do Kiss. Energia lá em cima e simbora. Está aí as minhas redes sociais. Eu sempre falo, né? Estou precisando de seguidores lá no meu Instagram. Siga-me nas minhas redes sociais. E vai lá, deixa um recadinho, que a gente troca uma ideia. Agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Ó, caneta e papel na mão. Já passa um zap aí para o amiguinho. Marcão está fazendo a correção do Kiss. Bizu forte de equação exponencial. Espalha para geral, compartilha. E vamos que vamos à nossa correção. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. O resultado da equação exponencial é igual a equação exponencial. Essa é a palavra, a palavra-chave. Equação exponencial. Agora, a variável está no expoente. Por isso que tem esse nomezinho, equação exponencial. A variável, que é o famoso X, está onde? No expoente. Para igualar os expoentes, eu preciso transformar essa base aqui. Por quê? Caneta e papel na mão. Anota isso aí, cara. Anota isso aí. Caneta e papel na mão. Matemática e raciocínio lógico, você só vai aprender anotando. Legal? Então, vamos lá. Anota isso aí. Bases iguais, expoentes iguais. Repete aí. Vai lá, vai repetindo. Fica repetindo aí na sua casa. Bases iguais, expoentes iguais. Então, eu só posso igualar os expoentes quando a base for a mesma. Então, eu vou ter que transformar isso aqui. Tem como eu chegar aqui? Sim. Aí, eu tenho que transformar. Como é que vai ficar aquilo ali, pessoal? Vamos lá. Preste atenção. 5 sobre 2. Estou repetindo. 5 sobre 2 elevado a x. é igual. Dá para transformar. O que é 25 quartos? É a mesma coisa que 5 sobre 2 ao quadrado. Sim ou não? Vê se isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui. Com certeza. Com certeza. 25 quartos é a mesma coisa que 5 sobre 2 elevado ao quadrado. Só que você não pode esquecer ali, do x mais 2. Eu só transformei esse cara aqui. Agora, isso tudo aqui está elevado a quanto? Você não pode esquecer. De x mais 2. Aí, você tem que estar em dia com a matemática básica. É o que eu vivo falando aqui. Com as propriedades de potência. Pega a visão aqui. Vamos lá. Sem trocar muita ideia. 5 sobre 2 elevado a x. Vai ser igual a potência de potência. Repete a base. E multiplico o quê? Os expoentes. Agora sim. Conseguimos aqui igualar as bases. O que tem de um lado é igual ao que tem do outro? Sim. Aí, a gente vai colocar em prática o que eu mandei você anotar. Bases iguais. Expoentes iguais. Agora sim, eu posso igualar os expoentes. Então, está aqui. x é igual a quanto? A 2 que multiplica x mais 2. Aí, é só alegria. Vamos lá. Distribui, senão tu se ferrói. Aplica ali a distributiva. Tietê. Tietê. E engole o choro e se embora. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Agora, letra de um lado e o número do outro. Só que quando passa para o outro lado, troca de sinal. É aí que o inimigo está agindo na tua prova. Porque aqui é x menos 2x. Prevalece o sinal do maior. Você vai diminuir e vai colocar o sinal do maior. Então, aqui o resultado é menos x. É aí que o aluno erra. Aí, para ficar positivo, a gente multiplica toda a equação por menos 1. Aí vai ficar x igual a menos 4. Que é o resultado da nossa equação exponencial. Olhando ali, qual é a opção correta? Letra D. De Deus. Beleza? Pagamos aí a nossa dívida? É isso aí. Não é pagamos a nossa dívida. É uma brincadeirinha. É a correção. Então, pessoal, vamos lá. Você que não conhece o QIS. Como é que funciona o QIS? Rapidamente. Todas as segundas e quartas, publicamos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, uma questão. A gente publica uma questão. E ali o aluno tenta resolver. No dia seguinte, a gente faz sempre a correção aqui no canal. Então, a ideia é sempre essa. Tenta resolver. E no dia seguinte, você acompanha a correção aqui no canal. Sempre às 15 horas. Beleza? Show de bola? Gostaram da correção? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Vou terminando aqui essa dica. E te faço. Vou aqui te fazer um convite. Às 19 horas, iremos fazer um mega aulão para o concurso de agente educador. Deixamos o link do curso aqui também. Você que está interessado em estudar com a gente. Está aqui o link do curso. Mas nesse aulão da noite, eu vou falar do curso. Vou passar para vocês várias dicas. Que com certeza, a história da sua vida com a matemática, ela vai mudar. Então, não deixe de assistir esse aulão às 19 horas. Anota aí, caneta e papel na morre. 19 horas. Hoje, às 19 horas, faremos um mega aulão aqui no nosso canal. E na nossa fanpage, na nossa página do Facebook. Você é nosso convidado. Legal, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Que está aqui na descrição do vídeo. Ou através da nossa central de atendimento. O nosso WhatsApp. Que também está aqui na descrição do vídeo. É só você falar lá com a Carol. Ela vai esclarecer todas as suas dúvidas. Marcão, eu estou me preparando para a PM Bahia. Eu estou me preparando para a PM São Paulo. TJ São Paulo. Estou com dúvida. Eu quero comprar o curso, mas eu não sei qual é o curso. Cara, entre em contato com a gente. Beleza? Agora eu estou me despedindo de verdade. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.